Galera, boa noite a todos. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Uma semana abençoada. Seja membro do canal, live compartilhada, menções e vídeos, grupo no WhatsApp. Me segue na minha rede social, DiegoLeonardo.Gonsalves Instagram, DiegoLeonardoGonsalves Facebook, DiegoLeonardoOficial Twitter. Hoje participei de uma live do Almanac Botafoguense, lá estava o Rafa Dalouco, ele é presidente da torcida organizada da Loucos, Loucos pelo Botafogo. E também tem um canal do YouTube, Bastidores da Arquibancada, que é um canal muito bom, com muita novidade do Botafogo. E ele disse que vai participar aqui do canal. Vou conversar com ele agora, daqui a pouquinho, acabando esse vídeo, para a gente marcar uma agenda. E por isso eu peço para vocês, se inscreve aqui no canal, que aqui vai ter muito convidado bacana. A gente está tentando fazer um pré-jogo Botafogo e Bragantino. A gente vai também fazer algo sobre o Calu, sobre essa chegada do Calu, que é o nosso tema do vídeo de hoje. Hoje o Renan Moura trouxe, ele é jornalista da Globo, trouxe que agora vai. Calu vai vir na manhã de sábado. E o torcedor Alvinegro está ansioso. Claro, a gente abordou muito disso na live que eu participei agora há pouco. Tinha que ter uma torcida, aquele calor da torcida, como foi feito por Ronda. O Rafa da Loucos brincou que podia ir no Elefante até chegar ao estádio de Milton Santos. Mas a gente vai ter um momento para fazer isso. A gente vai achar a vacina e a gente vai conseguir ter esse momento com o Ronda e com o Calu. Lembrando que a gente também não viu o Ronda jogar no estádio, mas essa pandemia está aí e a gente precisa passar dela para a gente voltar à nossa rotina de estádio. E para terminar, a gente vai fazer alguma coisa sobre o Calu, como eu tinha dito. A gente vai abordar qualquer novidade que sair relacionada a isso. A gente sabe que uma hora ele vem, outra hora ele não vem. A gente vai apurar mais detalhes, mas o que tudo indica é que sábado de manhã Calu vai estar chegando no Rio de Janeiro. Uma ótima notícia. A gente sabe que o Calu hoje é titular. O Luiz Fernando não passa confiança. A gente torce muito para o Botafogo conseguir achar um estilo de jogo próprio. Um estilo que faça esses grandes jogadores renderem. Como eu falo, esses jogadores renderem. Eu falo do Ronda e do Calu. O Calu ainda não estreou, mas a gente espera que também, quando ele estrear, consiga achar o melhor posicionamento. Tem muita gente que fala que ele é um jogador versátil. Pode jogar em várias posições. Centravante, centralizado, ponto direita, ponto esquerdo. E ele vem com esse propósito de ser esse jogador versátil. E a gente espera que realmente ele consiga fazer um papel muito bom no Botafogo. E a gente vai torcer muito para isso, para a gente chegar no Botafogo. Lembrando que eu participei de uma live lá no Almanac. E eu fiz 78 pontos no Campeonato Brasileiro. Isso significa que o Botafogo seria campeão no meu palpite. Então, para você ver que aqui a gente ama o Botafogo. E a gente vai sempre querer o bem do nosso clube. Valeu, galera. Amanhã também vou estar lá no fogão 24 horas. A gente vai estar com o técnico do Botafogo feminino. Conto com a audiência também de vocês do canal. Compartilha. Falta bem pouco para a gente chegar na barreira de 17 mil inscritos. Muito obrigado pela audiência. Qualquer novidade, voltamos. Porque a prioridade é deixar o torcedor bem informado. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.